Toda hora tem negócio de vandalismo. E agora em espaços culturais, na Orla da Atalaia, é, Sara Medeiros nos traz mais detalhes. O que está acontecendo com essas almas cebosas, hein, Sara Medeiros? Pois é, né, Sérgio? Eu não sei qual é a graça de fazer essa depredação do patrimônio público. Aconteceu mais uma vez na Orla da Atalaia, desta vez na galeria, no Centro de Arte e Cultura J. Inácio, painéis de vidros foram derrubados, foram quebrados por pessoas que não têm nada para fazer. Porque olha como é que chega do nada, Sérgio, encontra em perfeito estado, ao invés de apreciar o que é belo, o que é nosso, destrói. Pois é, isso aconteceu no domingo pela manhã. Fiscais da Ensurbe perceberam essa movimentação estranha, foram verificar e acharam os painéis destruídos. Isso já está sendo recuperado na manhã desta segunda-feira e o prejuízo fica para todos nós, né, Sérgio? Todos nós que pagamos nossos impostos. Querida, mas tem que haver algum tipo de repreensão, uma coisa muito prática, digamos assim, serviços comunitários, vai limpar banheiros públicos e tudo mais, vai limpar uma praça, vai varrer rua, vai fazer um bocado de coisa, ajudar inclusive esse pessoal maravilhoso e honrado que faz esse trabalho tão digno e necessário para todos nós, mas botar esse pessoal, olha, eles foram descobertos aqui, eles depredaram tal coisa, destruíram tal ambiente. Coloca esse pessoal para fazer um trabalho duríssimo, quebrar pedra, fazer alguma coisa nesse sentido. Pois é, Sérgio, há essa necessidade de identificar essas pessoas, né, e fazer com que elas paguem pelo erro. Talvez a partir do momento que essas pessoas perceberem, sentirem na pele, né, a punição, elas vão pensar duas vezes antes de fazer novamente e ainda vai servir de exemplo para outras pessoas. A gente, inclusive, vê a cidade toda organizada, toda bonitinha, quando era no dia seguinte, muitas vezes a gente acompanha pessoas que picham, né, a gente também já viu casos de pessoas presas por isso, porque é crime, e agora está na hora também de começar, né, a prender essas pessoas que estão utilizando das madrugadas, né, para fazer esses atos de vandalismo e deixar todos nós, né, no prejuízo, como eu disse, porque o prejuízo é de todos nós, porque a partir do momento que o poder público tem que recuperar algo que foi danificado, que foi destruído por vândalos, todos nós temos os nossos impostos aí empregados aí nesse concerto. Verdade, querida. Figuras horrorosas.